Boa noite. Na abertura da 19ª jornada da 1ª Liga, o Futebol Clube do Porto foi a Aveiro vencer o Beira-Mar por 2-0. Cristiana Atsu e Jackson Martínez fizeram os golos dos Azuis e Brancos, que assim se isolam à condição na liderança do campeonato. Na restante atualidade informativa, já é conhecida a proposta do Orçamento do Estado para 2013. O documento será ainda votado na Generalidade, a 30 e 31 de outubro, e discutido na especialidade. Mas Vítor Gaspar garante que não há margem para negociação. O aumento do IRS a ser pago pelos contribuintes. Boa tarde. Em dia de sorteio das competições europeias, para comentar os jogos que se avizinham, está hoje na Bola das 7 o antigo internacional português Abel Xavier. Boa tarde, Abel, que foi uma das grandes figuras deste Benfica-Bayer Leverkusen de 1993-1994. Obrigada por estar presente na Bola das 7. E também o editor do Jornal da Bola, Nuno Paralvas. Nuno, boa tarde. Boa tarde. Mas seguimos então para este sorteio. O Futebol Clube do Porto vai defrontar o Málaga nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Sem mais demoras, vamos em direto para o Estádio da Luz, onde está o jornalista António Pedro Carvalho. Boa noite, António. Reações a esta vitória. Abel, esteve então neste jogo importante para o Benfica, em que conseguiu na Alemanha um empate a 4 com o Leverkusen. Um jogo em que também marcou um grande golo. Como é que lembra este jogo? Bem, antes de mais, gostava de enviar um grande abraço ao Tony e desejar-lhe o melhor nas suas tarefas no Irão. António, muito obrigada também por ter estado cá connosco. E vamos ver se este Benfica consegue repetir o feito que conseguiram há 20 anos atrás. Fazemos agora um curto intervalo nesta Bola das 7. Esta versão 2 litros diesel debita 218 cavalos e pode chegar aos 228 km por hora. Já a caixa automática de 8 velocidades, essa pode ser também controlada por estas patilhas no volante. Para tudo existe quase sempre um senão. Exatamente por chegar a altas velocidades, esta versão consome demasiado. A média apresentada pela BMW é de 5,5 litros ao 100, mas essa média não foi comprovada pela equipa do Enfoco. Neste teste chegámos à conclusão que este carro, no modo económico, consegue consumir 7,1 litros e isso com muita moderação no acelerador. Esta versão X-Drive 25D está disponível a partir de 51.358 euros sem extras. É a versão mais potente a gás óleo nesta gama, mas é também a mais cara. Mas apesar destes consumos excessivos e do preço deste automóvel, este BMW X1 convenceu-nos pela sua boa dinâmica e boas prestações. Já a seguir, não perca a entrevista exclusiva da Bola TV a Luís Filipe Scolar e campeão do mundo e antigo selecionador nacional. Da minha parte é tudo, tenha o resto de uma boa noite. Da minha parte é tudo, tenha o resto do preço 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 do preço.